E aí, minha filha, onde nós vamos hoje? No Parque do Foguete. É isso aí. Nós acabamos de chegar no Parque Ana Lídia, aqui no Parque da Cidade. Marcela, onde a gente chegou? Olha aqui. Vamos, vamos lá. Nós vamos mostrar nesse vídeo os brinquedos que as crianças aproveitam um pouco mais, os brinquedos que a Marcela gostou mais aqui do parque. Nós vamos começar por esses brinquedos que ficam nessa parte maior, que é essa parte de areia, e depois vamos para os brinquedos que ficam na área gramada. E por fim, iremos visitar o Foguetinho, que é a atração principal deste parque. É isso aí. Acompanhe durante todo o vídeo os brinquedos que a Marcela mais gostou. Ele é um parque muito grande. É o típico parquinho de praça, só que em proporções muito maiores. É um parquinho onde metade da área dele praticamente é de areia. Então é um parquinho para a criança brincar, pé descalço, correr, se sujar. Que brinquedo é esse, minha filha? Escorregador. É, esse é um escorregador diferente. Vai, quero ver. Vai. Quer ir de novo? Sim. Vai lá então. Você gostou desse escorregador? Olha aí, você foi duas vezes nesse escorregador. É? Você gostou bastante. Depois você até voltou no seu escorregador para brincar um pouco mais. Vamos, mioto. Vem. E esse barco? Esse barco. Esse barco foi passando o palpido. É o quê? É lá no balanço? Então desce aí. Isso. Vai. Presta atenção. Segura. Uau. E esse escorrega, é legal? Pode ir, não vai? É radical. É radical. Isso aí. Olha aí. Foi até com a mão para cima. E aí, qual agora? Olha o foguetinho ali. Olha o foguetinho. Mas nós vamos voltar no foguetinho no final deste vídeo. Tem um monte de balanço. Tem um monte de balanço diferente ainda, né, meu filho? E os balanços são legais? Aham. Qual que você gostou mais? Tem um monte de balanço. Você gosta, né? Está radical esse aí. A Marcela gosta muito dos balanços. Tanto é que várias vezes ela ia e voltava no balanço. Para ela, acredito que foi a atração que ela mais gostou. Como é um parquinho de areia gigante, a gente não podia deixar de fazer o nosso castelinho aqui. A Marcela e 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 a vovó fizeram um lindo castelinho, não foi mesmo? Uhum. Eu coloquei areia. Você colocou areia? O que mais? Só isso. Só areia? Uhum. Que legal. O que vocês estão fazendo aí? Deixa eu ver. Olha só. Um castelão, papai. Um castelo. Um castelo. Um castelo. O que você colocou? Me mostra? Areia do castelo. Tem vários brinquedos para as crianças maiores. Eu andei aqui e feita. Ó, vem igual o papai, ó. É, você andou nessa prancha, né? Uhum. Essa aí é pra você testar o seu equilíbrio. Vem andando na prancha. E isso, o papai caiu bem no início. O papai não estava muito bem de equilíbrio, não. Mas você precisou da ajuda da vovó, né? Essa área não é bem uma área de parquinho de areia. Ela é mais gramada, os brinquedos têm uma areia ali mais compacta. Então, não vai sujar muito, mas não é igual a outra área que é areia bem fofinha para as crianças brincarem. Vai assim mesmo, vai, pode ir, papai. E esse aí, minha filha, você conseguiu escalar? Não. Não, né? Esse aí é para as crianças maiores. Você até tentou, mas a vovó te tirou logo daí para não se machucar. Vai, quero ver você se esconder aí. Essa é a barraquinha. Essa é a barraquinha, né? Cadê, papai? A vovó te achou. É, a vovó te achou. Vocês brincaram ali um pouquinho de pique-esconde, né? Eu fiz pô e a vovó te assustou. A vovó te assustou. E esse aí, qual é? A carruagem. Não, não é a carruagem. Esse é o canhão. Ele faz pô. Como é que ele faz? Ele faz pô. Isso aí. E essa aí? A carruagem. Essa aí é a carruagem. Tem banco. Tem banco? Vamos ver então. Como é que é? Vai, pode ir. Eu desci muito. Eu até fiquei com medo do dedo. É verdade. Você desceu várias vezes. É pra escorregar assim mesmo. Você põe as perninhas aí e escorrega. Vai, segura. Vai, tenta. Vai. Assim mesmo. Uau. Então vai. Quero ver. Vem. Então vai, minha filha. Eu tô vendo o medão que você tá, né? Vai. E não queria sair da carruagem, né? E lá voltou para o balanço. E agora você tá indo em qual? A atração principal do parquinho. É um foguete. Segura aqui na corrente, papai. Põe a mãozinha aqui. Devagar, vai. Devagar. Devagar. Isso. Devagar. Vai. É o foguete. É o foguete. Você gostou desse foguete? Uhul. Vai, papai. Vai, devagar, hein? Cuidado. Vai, papai. Segura. Devagar, é. Pode ir. Você consegue. Vai. Deixa ela, babou. Ela vai conseguir. Vai. Devagar, tá? Vai. Põe o pezinho. Uau. Devagar. Quero ver. Quase. E adivinha, você foi de novo no foguetinho, né? Olá, vovó, te ajudando. Olha aí, na segunda vez você já atravessou a ponte com mais facilidade. Sim. A gente foi te acompanhando. Ponte. Ela balança muito? Sim. Você ficou com medo na ponte? Não. Não ficou com medo, né? E você logo subiu a rampa do foguetinho. Olha lá. Foi difícil subir aí, minha filha? Acho que não. Não, né? Não. E o que você gostou mais aí no foguetinho? Você viu todo mundo lá de cima? Uhum. E aí, quem te ajudou a descer? Eu sozinho. Que nada. Olha a vovó aí. A vovó te ajudou bastante aí no foguetinho. Essa é a atração principal. A atração que as crianças mais gostam. Sobem nesse foguetinho várias vezes. E a descida é simplesmente uma escada. A criança desce essa escada. Descendo essa primeira escada, vai ter essa escada em espiral. E quando chega lá no final, tem uma outra escada. Para as crianças menores, como a Marcela, essa primeira escada é um pouco perigosa. Então é bom ter alguém acompanhando. Mas, da segunda vez para frente, elas já vão embora sozinhas e ficam aí várias e várias vezes. E aí, Marcela, vamos embora agora? Sim. Certeza? Certeza. Vamos nada, minha filha. Na hora que você saiu do foguetinho, você viu o balanço. E adivinha? Foi balançar mais um pouquinho. Mas é isso aí. Você gostou desse parque? Uhum. Esse é um parque bem legal para a criança colocar o pé na areia. Se soltar, correr, cair na areia, rolar na areia. É legal a criança vir para passar o dia. Nós estivemos aqui numa segunda-feira. O parque estava tranquilo, vazio. Mas, aos finais de semana, o parque é bem mais movimentado. Um parque é tão bonito. Ah, até o próximo vídeo. A próxima vez. Deixa eu salvar. se inscreva no canal